Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, o vídeo curtinho é uma gameplay que eu fiz a gravação da tela, tá? Jogando um pouquinho de Free Fire Max, com tudo no Ultra, no máximo possível, aqui no Galaxy S24. A jogatina não dura muito tempo, porque eu morri, né, óbvio, mas pelo menos dá pra vocês terem uma noção que gravando tela ele conseguiu manter um FPS bem legal, ele ficou um pouco quentinho sim, porque quando grava tela ele dá uma esquentada a mais, mas é só pra vocês terem uma noção, tá? Então se com o Free Fire Max ficou desse jeito, o Free Fire normal vai rodar, né, tão bem quanto, beleza? Então fica aí com a gameplay, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva pro canal continuar crescendo e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos e fiquem com a gameplay. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL